Aqui quem fala é Hilton do LatinSafe. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre os descritores da dose estimada de radiação aos pacientes que fizeram tomografia. Este é um exame exemplo, é uma angiotomografia da horta torácica. Observem aqui, o exame tem uma qualidade adequada, um ruído aceitável. Se a gente conseguir colocar aqui, por exemplo, uma imagem tridimensional, a gente consegue ver que este é um exame que está com uma qualidade técnica muito boa. E hoje nós vamos conversar sobre isso com uma pessoa que entende muito do assunto, que é o doutor Renato de Menstein, que também faz parte da iniciativa da LatinSafe. Então, quando a gente vê um exame desse, todos os exames, a maioria, ou todos os exames que são feitos, eles têm um relatório do próprio aparelho, que vem com um patient protocol, por exemplo, nesse caso, é esse relatório aqui. E agora nós vamos conversar com o doutor de Menstein sobre o que significa cada um desses dados. Então, doutor de Menstein, por favor, aqui, nós estamos vendo esse relatório. Se você conseguir explicar para a gente um pouquinho sobre os dados mais importantes dele? Primeiro, dizer que todos os equipamentos de tomografia computadorizada, eles têm um relatório de dose. Quando é feita a aquisição das imagens, aparecem os números de radiação de dose, de dose absorvida, e quando o estudo é terminado, aparece um relatório. Esse relatório, ele contém, primeiro, os dados técnicos de imagens, de como foi feito. Por exemplo, nessa projeção aqui, aqui foi o kV utilizado, as séries, e aqui a corrente, o miliampere, esse do scout, topograma, e aqui a questão do miliampere, que foi usado um modulador de dose. Quando faz o scout, mede o coeficiente de atenuação, e daí esse modulador de dose reduz o MA para redução da dose. Todos os equipamentos de tomografia apresentam esses dois parâmetros, esses dois descritores de dose. CTTI é uma abreviação chamada Computed Tomography Dosed Index. Volumétrico, porque é uma estimativa de dose em mili-gray, é um descritor que relata a distribuição da dose pelo PIT. DLP é a descrição do produto da dose pelo comprimento, Dosed Lang Product. Muito bem, essa CTDI, esses DLPs que aparecem em todo esse relatório de dose, eles indicam mais ou menos de como foi a distribuição da dose. Por exemplo, nesse exame de tomografia, nessa fase usou de 157,80 miliampere, que é modulado, e a CTDI volumétrica deu aproximadamente 2,58. A distribuição da dose no comprimento por centímetro deu 109. Para transformar isto aqui em dose efetiva, é necessário fazer uma quantificação muito simples. Então, CTDI é a distribuição da dose no fantoma, nesse caso no fantoma é de 32 centímetros, a DLP é um valor da estimativa da dose no comprimento, e para saber quanto de efetivo de dose o paciente recebeu, neste exame é necessário multiplicar esse DLP por um valor K, por uma constante, que no caso de abdômen é 0,0014, para a idade desse paciente. Portanto, o efetivo de dose, neste caso, é aproximadamente 1,5 milisievert. Só para ter uma ideia do que a gente está falando, a dose anual de todas as pessoas recebem de radiação cósmica, é aproximadamente 2,3 milisievert. Então, significa que esse exame aqui, ele tem aproximadamente 40% menor do que a dose anual estimada de radiação cósmica. O que tem que ficar claro é que, primeiro, nos exames, a CTDI volumétrica tem limites para estabelecer. De acordo com o Colégio Americano de Radiologia, ou Associação Europeia de Radiologia, um exame de CTDI de crânio não pode passar de 65 miligreis. Significa, na prática, que a DLP não pode passar de 1.000. No exame de abdômen, a CTDI volumétrica não pode passar de 25 miligreis. E a DLP, se possível, não passar de 400 ou 500 no máximo de dose. Então, tem várias coisas que a gente pode comentar, que nós vamos fazer nas próximas apresentações do DLP, que é, cortes muito finos aumentam a dose de radiação. Um MA muito elevado aumenta a dose. Não usar o modulador de dose, você aumenta a dose de radiação. Usar um KV muito alto, você aumenta a dose de radiação. Então, muito obrigado, então, doutor Dimenstein. Acho que, nesse primeiro momento, a gente aprendeu a base de interpretar esse protocolo que sai com os pacientes. Em próximas postagens, a gente vai demonstrar melhor como se pode realizar o exame e como esses fatores modificam o DLP final. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.